Fala moçada, sejam bem-vindos de volta ao nosso novo curso de JavaScript e hoje vamos falar sobre a função MAP E aí pessoal, vamos aprender sobre a função MAP na aula de hoje que é uma função muito bacana, vocês vão utilizar demais e ela tem a funcionalidade de percorrer arrays, percorrer coleções Basicamente, nós vamos utilizar o MAP quando eu precisar trabalhar com elemento por elemento de uma coleção Diferente dos loops, do for, for off, for in, for tradicionais O MAP vai iterar toda a coleção, então eu não vou ter a opção de parar no meio Eu vou utilizar quando eu realmente precisar operar por completo os elementos de uma coleção e retornar alguma outra coisa ou mudar alguns desses elementos ou alguns ou todos os elementos Eu preciso trabalhar com os elementos da coleção De qualquer maneira, o MAP vai fazer isso pra gente Vamos aprender como utilizar isso na aula de hoje Eu particularmente utilizo muito o MAP nos meus desenvolvimentos Vamos lá, vamos lá Bom, primeiro então, vamos começar com uma coleção básica Vou criar uma constante, chamar de cursos E vou colocar alguns cursos aqui HTML HTML CSS Pode ser com aspas ou com apóstofos, tanto faz Javascript PHP E React Todos os cursos que tem aqui no canal Beleza? Só uma coleçãozinha pra gente ter os elementos aqui Bom, eu quero percorrer essa coleção Tá? Mas eu não vou usar o for tradicional Eu vou usar o MAP pra vocês começarem a entender como é que funciona Olha só Eu vou pegar a minha coleção Que é cursos E vou criar Criar não Vou chamar aqui O método MAP Beleza? Pro MAP Eu posso passar dois parâmetros Posso passar um Ou posso passar dois Ou até posso passar três Em alguns momentos a gente pode passar três Que é a própria coleção É... Esses parâmetros Eles indicam O primeiro parâmetro aqui O elemento Da coleção Que ele tá iterando Tá? Então efetivamente A cada iteração Vai vir aqui pro primeiro parâmetro Esses conteúdos aqui O HTML Pra segunda iteração O CSS Depois o JavaScript Depois o PHP Depois o React Cada elemento da coleção A cada iteração Vai vir aqui pro primeiro parâmetro Que é O... Eu chamei ele de EL Pode ser elemento EL O que vocês quiserem O segundo parâmetro É o índice Desse elemento Ou seja A posição desse elemento Dentro daquela coleção Agora lembre que isso aqui Ele tá recebendo esses valores Show de bola? Automaticamente Ele recebe esses valores aqui E aí eu posso É... Trabalhar com a minha coleção aqui dentro Trabalhar com elemento por elemento Aqui eu vou fazer o que eu quiser Operar com o elemento Show? Então se eu vou executar alguma coisa Dentro do map Eu preciso de uma o quê? Uma função aqui dentro Pra isso Então eu vou colocar Uma arrow function Aqui ó Show? Automaticamente Map Passa para essa arrow function Para essa função anônima O elemento da vez E a posição Deste elemento Vamos ver aqui ó Vou dar um console Log No elemento Vou chamar aqui ó Vou colocar curso Tá? Ele vai imprimir aqui ó O curso E vou indicar também aqui ó Posição Do curso No array Tá? A posição desse curso Dentro do array Deixa eu tirar esse espacinho aqui ó Mais O i Vamos ver Rodando aqui a nossa função Aqui eu ainda consigo rodar aqui né Por aqui Porque eu não tô Interando nada da tela Tá aqui o nosso retorno ó Curso HTML Posição 0 Tá vendo? CSS Posição 1 JavaScript Posição 2 PHP 3 React 4 Retornou aqui Trabalhei com os elementos da coleção Desse array Por que que eu não usei um for? Poderia usar um for Tá? Mas o for Nós vamos usar De uma maneira diferente Quando eu quiser Percorrer Uma coleção Ou eu Eu posso Eu posso ter em mente Que eu quero às vezes Parar no meio A execução Quando eu quiser Percorrer a coleção Inteira E trabalhar com os elementos Ou Trabalhar E retornar Ou Trabalhar Ou retornar Os elementos de uma coleção Sem interrupção Prefira utilizar o map Que é o método Mais otimizado Pra quando eu tenho Essas coleções Ele é próprio pra isso Pra percorrer toda a coleção E permitir que você trabalhe Com essas funções Faz parte das novas especificações De javascript Tá? Por isso É que nós vamos dar preferência ao map Quando eu precisar percorrer valores Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos continuar Aqui a gente já entendeu O básico do map Olha só Se eu quiser Por exemplo Eu posso Retornar O elemento Eu posso dar aqui Um return Em elemento Beleza? E veja bem Eu posso criar uma variável Aqui ó Vou chamar essa variável De c Que vai receber O retorno Do método map Dando um console.log Console.log Em c Vamos ver o que Que ele vai imprimir Ali do c Pra mim Olha aqui ó Ele retornou Exatamente O que foi retornado Por cursos Show Bacana né? Mas aqui eu fiz um retorno Simples Tá gente? Eu poderia retornar Mais coisas aqui Olha só que retorno Bacana ó Eu posso retornar Aqui Mais Aquele conteúdo Mais Isso aqui ó E agora o que Que eu vou ter Dentro de c Olha aqui ó Rodando Dentro de c Agora Eu tenho Isso aqui não é um elemento div Tá? Pra retornar um elemento div Aqui eu tenho que usar Uma outra função Que é o create element Que nós vamos chegar lá Dentro do nosso curso Mas só pra vocês Começarem a enxergar Que nós temos Essa possibilidade De eu Percorrer uma coleção Simples ali De textos E já retornar Um elemento Todo trabalhado Eu posso retornar Uma div Ali toda Com classe Com toda formatadinha Pra Pra cada um Daqueles cursos Que a gente tem ali Tá? Não vou mostrar agora Porque a gente ainda não sabe As funções de manipulação De DOM Onde nós vamos aprender Isso também Mais pra frente Do nosso curso Mas isso aqui Serviu só pra abrir A cabeça de vocês Vamos continuar aqui Vamos lá Vamos ver como que a gente Pode fazer Isso daqui Deixa eu colocar Um retorno simples Aqui né Pra não confundir Eu vou Comentar Tudo isso daqui Pra quem não sabe Isso aqui Eu vou deixar de falar Isso aqui Eu comentei tudo Tá vendo? Dica Super dica Vou descomentar Como que eu fiz? Seleciono tudo E quero comentar tudo É só dar Control Ponto e vírgula Você comenta tudo Se você der Control Ponto e vírgula No que já tá comentado Ele tira Do comentário Beleza? Se você tá numa linha Aqui ó Tem um outro esqueminha Aqui ó E quer mover Essa linha Pra dentro do seu código Olha que bacana Você pode usar Alt Setinha pra baixo Você tá movendo A linha que tava posicionada Tá vendo? Alt Setinha pra baixo Alt Setinha pra cima Ele move A linha que tava selecionada Se eu quiser Passar tudo isso aqui Pra cima Seleciono Alt Setinha pra cima Tá vendo? Alt Setinha pra baixo Ele move O que tava selecionado Tá? Então são algumas dicas aí Interessantes Que a gente pode utilizar É Aqui no Visual Studio Code Então comentei tudo aqui E vamos ao novo map Eu quero criar agora ó Um array de elementos Com esses camaradas Com essas divs aqui Vamos lá Eu vou usar document Get elements by class name By tag name Get elements by tag name Ou seja Obter os elementos Pelo nome da tag Tá? Isso aqui já é uma função De manipulação de DOM Beleza? Eu vou adiantar aqui Só pra gente entender A função map E eu quero pegar todos os elementos Que são do tipo div Certo? Pra gente ver o que nós pegamos Nós vamos dar um console log Em element Em L Só que agora Como eu tenho uma função De manipulação de DOM Eu não consigo rodar O meu código Aqui Tá vendo? Tá? Porque ele não conhece Essa função Lembrando que aqui A gente tá executando Pelo node Beleza? Então eu tenho que ir lá Para o browser Que já está aberto aqui Ó Da aula 28 Já tudo arrumadinho Aqui ó Já apontando para o nosso Arquivo de script Da aula 28 Beleza? Tá aqui os nossos elementos Vou atualizar a página Ele deu o console log Aqui ó Notem que Tem mais de um aqui Deixa eu ver Console log Não O outro tá comentado Tá Ele obteve Obteve os elementos Da tag Div Que são Só esses aqui É Isso mesmo Ok? Então Atualiza Tá aqui A minha lista De elementos Ó De 0 a 5 Aqui Da tag É Div É Opa Não Console Console Aqui ó Os meus elementos Aqui Show de bola Pessoal Como que eu posso Operar Esses elementos Vamos lá Ele tá mostrando Aqui pra gente O que que ele retornou Um HTML collection De tamanho 6 Com as nossas Divs aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se eu usar Aqui ó O map Olha que bacana Aqui tem duas maneiras Da gente usar o map Quando eu tenho um HTML collection Notem que Se eu tentar usar o map Aqui ó L Ponto map Com uma arrow function Aqui dentro Pra manipular os elementos Recebendo o elemento E o índice E aí dando um console Log Aqui ó Elemento Por elemento Agora é o E né Elemento Por elemento O que que vai acontecer O que que ele vai falar Aqui pra gente Ele vai dar um erro Tá Já sei Já vou adjetar Que ele vai dar um erro Aqui Por que Ele tá falando Que el.map Is not a function Ou seja Map Não é uma função Para el Por que? Porque el Não é Uma coleção Iterável Tá O que que eu tenho que fazer Primeira situação Vamos lá Eu posso Transformar o el Em uma coleção Iterável Usando o operador Spread Que nós já vimos Aqui no nosso curso Então vamos lá Eu não quero criar Uma nova variável Eu poderia criar Uma nova variável Chamar ela por exemplo De elementos 2 E usar o spread Aqui ó Spread De elementos Elementos É isso E aí eu uso aqui Elementos 2 Mas pra que que eu vou Criar uma nova variável Às vezes não faz sentido Eu vou fazer com que Isso aqui deixe de ser Uma constante Tá E vou falar aqui Que el Recebe O espalhador Da própria el Beleza Eu Eu creio uma variável A menos Pra minha operação Agora A gente vai ver Que eu consigo Percorrer Olha aqui Tá vendo Bacana Olha o que que ele me retornou Ele me retornou Cada uma das divs Que foram encontradas Aqui na minha coleção E agora o map Eu posso trabalhar Da forma que eu quiser Se eu quiser Por exemplo Retornar O que que tem Cada uma dessas divs Eu uso aqui O innerHTML E é o que ele vai retornar Pra mim Olha lá Só o innerHTML Ah mas eu quero Alterar agora O conteúdo Desses elementos Beleza Eu falo aqui Elemento.innerHTML Recebe CFB Cursos Dessa maneira Agora vou até tirar Esse console log Dessa maneira Quando a gente Rodar O nosso programa Nós vamos ver Que agora ele vai Substituir Todos os cursos Aqui Pelo texto CFB cursos Aqui ó Atualizando Ele alterou Tá vendo que ele operou Agora alterou O elemento do DOM O que que ele fez Ele retornou Aqui ó Vou até colocar Um console log Aqui pra gente ver melhor Ó Console log E elemento Lembrando que aqui Ele já tá espalhado Tá Eu já tô pegando Ele espalhado aqui Vamos lá Roda Olha aqui ó Console log Elemento por elemento Beleza Já espalhado Ó div Tá vendo Div por div Em cada uma das posições Depois ele pegou Cada um desses elementos E veio no innerHTML Aqui Se a gente procurar Aqui ó InnerHTML Tá vendo E trocou para CFB cursos Tá certo Elemento por elemento E ele colocou isso Na tela aqui pra gente Show de bola Pessoal Tá vendo como que Map é legal E outra forma Como que eu posso Utilizar aquilo ali Vamos lá Vamos finalizar Tudo Map Na aula de hoje Mesmo que a aula fique Muito grande Beleza Olha que bacana Qual outra forma De a gente fazer Isso aqui Tá Olha aqui ó Comentando aqui ó Comentando Beleza Const Const Elementos Recebe Isso aqui ó Isso aqui Beleza Peguei todos Os meus elementos Ele ó Agora Agora eu vou criar Também uma constante De valores Valores Onde eu vou percorrer Aqueles elementos Só que agora Eu vou usar O método direto Lá da classe Array Ó Então Array Prototype Map Call Beleza O call Precisa receber O que? Deixa eu ver aqui ó Precisa receber O Array Que ele vai operar No caso O elemento E depois ele precisa receber Uma chamada De um método Tá vendo? Call a método Do alpha object An object Que vai substituir Vai operar Com os objetos Aqui Então ele precisa receber Ele tá falando aqui Um outro Um Array de argumento Mas eu posso utilizar Aqui a arrow function Que vai operar Esses elementos Aqui E o que? Que eu quero trocar Eu quero trocar O inHTML Tá vendo? O inHTML É uma propriedade Do elemento Se eu quiser pegar Uma propriedade Do elemento Aqui Eu uso Chave E qual propriedade Eu quero? Vou dar um ctrl Espaço aqui Pra gente ver Tudo que a gente pode pegar Ó InHTML Nem apareceu ali Mas beleza InHTML E o que? Que eu quero retornar? O próprio inHTML Que eu peguei O próprio inHTML Então dentro de valores Eu tenho Se eu der aqui ó Console.log Em val Nós vamos ver que Neste momento Eu tenho Todos os valores Aqui ó Ixi Deu Undefined Vamos ver por que? Aqui ó Já vi Porque aqui eu não quero pegar A propriedade Eu quero pegar Esse retorno aqui Eu quero pegar Esse parâmetro Que é essa entrada aqui É o que eu quero retornar Beleza? Eu nem vi que ele colocou As chaves ali Rodando Beleza Agora sim ó Tá vendo? Retornei cada um dos InHTML Que eu tinha Na minha coleção Então é uma outra forma Da gente utilizar O map Sem ser associado A coleção Aqui eu chamo Direto a função E passo pra ela Os parâmetros Que eu quero trabalhar Uma última opção Aqui Uma última forma De utilização Eu sei a aula tá grande Mas eu quero que vocês Aprendam isso Olha só que bacana Essa aqui ó Const Vamos chamar de Converter Int Converter Int Tá? E aqui uma Arrow Function Aonde Eu vou pegar O elemento O elemento E retornar Parse Int O elemento Beleza? Então ela recebe Um valor E retorna Esse valor Convertido Para inteiro Tá bom? Jóia Vamos criar Uma função Aqui ó Uma coleção Let Num Coleção De String Tá vendo que não são Inteiros Né? Três Quatro E cinco Beleza? Nessa coleção Eu tenho Textos Isso indica O que indica Que são textos São os apóstrofos Aqui Poderia ser Aspas Também Então agora Eu vou pegar A minha coleção Posso usar até direto Aqui se eu quiser Tá gente? Aqui ó Vou fazer separado Map Map Vou pegar Map Os elementos Que eu vou chamar de N Tá? Não Na verdade Eu vou fazer até Diferente Quer ver? Eu vou chamar aqui ó Dentro de Map Dentro de Map Já o Converter Int Converter Int Beleza? Ele já passa O elemento daqui Pra cá Se eu der aqui ó Um console Log Em num Nós vamos ter uma situação Antes E uma situação Depois Vamos ver Aqui ó Roda Não foi o que eu queria Eu achei que ele ia retornar Um inteiro aqui Mas olha só Eu acho que Eu já sei Ele não operou efetivamente Os elementos da coleção Então olha só Vamos fazer Diferente Aqui ó Vamos usar O converter Direto Aqui ó No array Agora sim Agora ele vai retornar Agora não tem como Dar erro né Veja aqui que ele retornou Anteriormente O array A coleção Continua sendo textos Beleza? Salvei Rodei Agora olha aqui ó Ele retornou A coleção Já convertido Efetivamente Para inteiro Tá bom? Então Eu posso usar As funções aqui ó Com o map Por exemplo Vou chamar aqui De dobrar Onde eu vou Receber o elemento E retornar O dobro dele Elemento Vezes Dois Rodando aqui Novamente Vocês vão ver Que agora O nosso array Agora eu quero usar O dobrar aqui né Em cada um dos elementos Ó O nosso array Tá com os elementos Dobrados Certo? Exatamente Exatamente o mesmo conceito Anterior Eu usei o map Ele operou Ele operou Elemento Por elemento Lembra que o map Recebe Pode receber Três parâmetros O elemento A posição E o próprio array Que ele vai Vai iterar Tá? Aqui Eu É Passei pra ele Só um parâmetro Um parâmetro Ele pega só o elemento Então ele pegou Cada elemento Que ele iterou Jogou pra cá ó Pra cá Automaticamente E a função Retorna O elemento Dobrado Então por isso Que ele imprimiu Aqui Essa coleção Com os valores Dobrados Do nosso array Show de bola Pessoal Acho que agora Já deu pra entender Como que funciona A função Map E Esse foi o conteúdo Da aula de hoje Grande Mas bastante útil Espero na próxima Um forte abraço E tchau, tchau